As flores desabrocham e a primavera vem Os pássaros cantando anunciam também A rosa perfumada no eterno jardim Cristo é o rio dos vales, bem perto está o fim Eu quero viver com o pássaro cantando no lindo amanhecer No último dia, quando Cristo nas nuvens irá aparecer A árvore da vida que doze frutos dá Está no meio da praça do lindo arraial No trono está Jesus, o Cordeiro Pascal De uma glória eterna iremos desfrutar Eu quero viver com o pássaro cantando no lindo amanhecer No último dia, quando Cristo nas nuvens irá aparecer Um último adeus, um último louvor Será o último culto rendido ao Senhor